Tá, pausou, porque abaixa a conexão, tá ruim. Voltou? Sem ninguém esperar, olha eu aparecendo aqui, gente, a minha voz. Mas eu estou viva, sã, aleluia, e dando glória ao nome do Senhor. Final de semana pra mim foi super intenso. Vamos ver se vai chegar a gente aqui, porque uma live sem avisar. Entrei de repente na sua timeline. Porque eu estou muito feliz, muito feliz, muito alegre, muito contente, muito grata ao meu Deus. E aí eu vim aqui. Eu gosto de assim, gente, esse negócio de muito arrumadinho assim. Parece que assim, foi tudo planejado, a gente não planejou nada, tá? Neste momento, eu sou muito organizada, tá? Deixa eu ajeitar o que eu falei. Sou muito organizada. Mas essas coisas assim do conversar com vocês, eu gosto dessa coisa assim. Gente, o legal é as pessoas veem que eu sou igualzinha elas. Deu vontade, a gente vai lá e faz. Houve uma oportunidade, a gente vai lá e entra. Então assim, numa segunda-feira, cacera e combajoca. Porque esse final de semana foi intenso, como eu estava falando aqui. Foi super intenso. Meu aniversário foi no dia 27 de janeiro. E aí, eu cuido das mulheres da minha igreja, né, gente? E aí, o primeiro encontro mensal ia acontecer no primeiro sábado de fevereiro. Aí o que elas fizeram? Levaram a minha comemoração pro encontro mensal. E assim, olha, foi o... Assim, o sábado foi muito intenso pra mim. De muita felicidade. Eu comemorei junto com as mulheres e a igreja, né, que Deus me deu pra pastorear junto com o Jário. E eu tô muito feliz, muito feliz. Aí, meu irmão, dei muito lugar, né? Muita glória a Deus, muita felicidade. Aí fiquei rouca. Ontem tivemos culto de manhã e de noite. Então pensa, mais rouca ainda. E olha, deixa eu contar aqui uma coisa, gente. A live nem é pra isso, mas vou contar, vou compartilhar. Vou compartilhar com a mulher de Deus. Ontem foram quase 60 almas aceitando Jesus só no culto da noite. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus aqui comigo? Mas essa live despretensiosa veio pra compartilhar com vocês mais uma bênção. Eu estou em pleno lançamento do meu projeto Cassiane 40 anos. Vocês têm me acompanhado, né, gente? E aí, hoje foi lançamento de uma música que pra mim é um ícone, é um marco na minha vida, que é com muito louvor. E o meu convidado, Gabriel Guedes. Cassiane, por que você convidou o Gabriel Guedes pra cantar com muito louvor? Porque, como eu já expliquei várias vezes aqui pra vocês, nesse meu projeto eu quis colocar quem me inspirou, quem caminhou comigo, né, e caminha até hoje, e quem eu tô inspirando. E aí, por várias vezes o Gabriel veio cantar aqui na Adalpha, e por várias vezes também assistindo a eventos que ele participou, ou que eu cheguei e ele tava cantando, ele colocou na playlist de músicas que ele canta com muito louvor. E aí eu falei, gente, nada melhor que ter a nova geração cantando uma canção minha. E aí, como eu quis dar essa, sabe, essa misturada daqueles que me inspiraram, daqueles que, né, vamos dizer, ficaram comigo durante a minha caminhada, e tão comigo até hoje, e ainda os que eu estou inspirando, que é a nova geração. E aí, eu convidei o Gabriel. E essa música, como de louvor, ficou assim, extraordinária. Presença de Deus, assim, fortíssima. E aí eu quis vir, né, hoje, e olha aqui, gente, eu acordei ainda agora. Ai, meu olho tá pequenininho ainda, não tá? Mas, acordei ainda agora, mas eu falei, não, eu tenho que fazer essa live. Cacene, mas não avisou. Gente, e daí? O bom é que você tá aqui. Quem tá aqui comigo? Gente, me dá meu óculos, por favor, Cristian, me ajuda. Me dá meu óculos, porque o Cristian tem que estar aqui, né, gente? Aí, dentro da minha bolsa, Cristian. É, porque eu peço pra ele me ajudar, né, gente? Aí ele montou aqui esse negócio aqui, pra eu não ficar, né, batendo. Pra eu poder ler, quem é que tá aqui comigo? Quem pode dar um glória? Não, meu filho, tá solto aí, ó, numa bolsinha, assim. No bolsinho, meu filho. Gente, eu vou ter que levantar. Porque ele, eu acho que ele tá pior que eu, ele não tá enxergando. Um óculos que eu arrumei aqui. Tem que limpar, Cristian. Ó, pra eu poder ler quem é que tá aqui. Ó, você pode compartilhar comigo da onde você tá falando comigo. Nessa live, assim, ó. De repente, eu entrei e falei, ué, cacete, tá ao vivo? Falando o quê? Ó, ó, ó que eu tô falando. Vê se dá pra vocês verem, ó. Ai, meu, deixou virar. Esse negócio vira? Ó, que coisa linda. Como é que eu meto aqui? Quem assistiu? Você tá tampando a luz. Eu deixo o Cristian doantinho, gente. Tô rouca. Eu deixei assim um pouquinho pra vocês poderem ver. Deixa eu ver quem é que tá da onde falando comigo aqui. A gente tem 800 pessoas já aqui com a gente, olha. E eu tô, quero dizer que eu tô morrendo de saudade de voltar ativa. No início do ano eu dei uma paradinha, né? E agora eu tô começando a voltar e... Olha que lindo, olha. Gente, me dá vontade de chorar, porque eu me lembro desse dia. Ai, foi muito emocionante pra mim. A gravação do DVD 40 anos foi, assim, um marco, tá? Pra minha vida. Tentei colocar o máximo de músicas possíveis. Faltaram algumas? Com certeza, faltou. É muita música, gente. É muita música, é muita música. Mas eu fiquei feliz com o resultado das músicas que a gente conseguiu colocar. Fiz bastante medleys pra poder atender os pedidos que vocês faziam. E no total foram quase 60 músicas. Para pra pensar. E a gente tá lançando desse jeito. Ó, ó. Você já viu? Foi lançado hoje. De noite ou de dia. Comece a cantar. Cassiane improvisando um ao vivo aqui de casa. Pra você saber que acabou de ser lançado. Cassiane Gabriel Guedes. Do meu projeto Cassiane 40 anos. Sabe? Do meu DVD maravilhoso. Já está em todas as plataformas digitais. Inclusive, quero aqui agradecer, gente. As plataformas têm sido, assim, tão carinhosas comigo. Com esse meu momento de lançamento. Sabe? Desses EP's e das canções, né? Que eu tenho feito com os meus amigos. E tem sido, assim, um apoio total. Agora, o apoio principal tem que vir de vocês. Porque vocês têm que ouvir muito. Vocês têm que me colocar na playlist. Vocês têm que assistir ao DVD. Que já está lá no canal MK Music no YouTube. Eu sei que tem um monte de gente trabalhando. Então, eu vou tentar ler alguma coisa. Alguma coisa aqui de quem está aqui comigo e da onde. Tá bom? Cadê, gente? Vocês são da onde? Ah, peraí. Cadê? Gente, eu tenho que ler devagar. Tenham paciência comigo, tá? Glória a Deus. E, peraí. Israel Miguel. Falou assim, glória a Deus. Você é a voz que ecoa. Oh, que ecoa nessa terra. Obrigada, Israel. Cadê, Jesus? Eu tô passando assim pra poder ler. Só pra te mandar um alô e te agradecer. Porque numa segunda-feira, de repente, você parou aí pra me ouvir. O que a Cassiane tá falando? Tô falando do lançamento de hoje. De mais um pedaço do projeto Cassiane em 40 anos. Cassiane e Gabriel Guedes. Já assistiu? Ó, ó, ó. Coisa linda. Tô aqui, meu filho. Ouvindo, assistindo. Já tá no canal MK Music no YouTube. Corre lá. Quando a gente terminar essa live, corre lá. Assiste. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Hoje em dia, a forma de divulgação, a forma de se espalhar, é quando alguém comenta. Vai lá e dá o like. E ainda compartilha. Posso pedir isso pra vocês? Vocês que vieram aqui comigo. Vai lá no canal MK Music no YouTube. Comenta o que você achou. E dá o like. E ainda compartilha com alguém. Porque vai se espalhar muito mais. Porque aí a plataforma entende que vocês estão gostando. Então vale a pena. Poxa, um conteúdo bom. Porque, gente, já parou pra pensar. Quanta coisa ruim tem sido espalhada. Porque a pessoa achou engraçado. Espalha. Gente, é a palavra de Deus. Vamos lá, então. Vamos nos unir. Né? Olha. Eu, Léo Andrade. Eu, Léo Andrade. Sou de São Paulo. Manda beijo. Beijo. Tem gente de Portugal e da Angola. Gente. Tem gente de Portugal e da Angola. Eu, olha, gente. Eu dou muito valor a todas as pessoas que estão de fora. Que acompanham o meu ministério. Que torcem por mim. Que oram por mim. Me cobrem em oração. Que assistem a tudo que a gente lança. Que tem acompanhado esse projeto 40 anos. Que não foi fácil. Mas que tem me apoiado incondicionalmente. Eu quero aqui agradecer. Meu coração se enche de alegria. Eu fiz 50 anos de vida. E em plena atividade. Como explicar isso, gente? Ai, Deus. Eu sou muito grata. Meu Deus. E grata pela vida de vocês. Que me acompanham por tanto tempo. Então, eu quero agradecer de coração. Pessoal de Portugal, Angola. Que tá aqui comigo. Beijo. Olha, Recife. Acabei de ler aqui. A Maria Claudiane. Do Recife. Cadê? A Alessimara. É de Vitória. Deixa eu ver mais o quê. Deixa eu ver mais o quê, hein? Teresina. Josi Duarte de Teresina. Na Dorinha do Maceió. Gente, tô tentando ler, gente. Tem que passar muito rápido. Tá? Quero agradecer de coração. Cadê? Goiana. Goiania. O Carlos. Carlos Leal. Muito obrigada por estar aqui. A Nathalie da Bahia. Gente, eu amo o meu Brasil. Muita gente pergunta assim. Você vai embora do Brasil? Como muitos já foram? Não. Eu amo o Brasil. Eu posso até passear pelo mundo. Porque eu amo viajar. Conhecer novas terras. Novas culturas. Novas línguas. Mas eu amo o meu Brasil, tá? Eu tenho prazer de estar aqui. Eu amo o meu povo. Ô povo maravilhoso. Ó. Ó que coisa linda. Já assistiu? Solta a voz aí. Com muito louvor. Acabei de acordar, gente. Com muito louvor. Ó a voz. Pensa. Cante ao Senhor. Meu Deus. Não sei como é que a voz tá saindo, não. Com muito louvor. Tô louca. Eu dou muita glória a Deus. Não, irmão. Quando Deus toma um lugar. Eu até esqueço que amanhã eu vou cantar. Eu dou lugar e fico louca. Porque eu sou humana. Mas eu amo, amo. E eu canto essa canção há tanto tempo. E tem sido tão... Tanto tempo. E tão nova. Que me deixa com meu coração acelerado. E com vontade de louvar mais. Quero agradecer a todos vocês. Que estiveram aqui nessa live. Como mais uma vez estou dizendo. É uma live que a gente não preparou. Não avisou. Mas exatamente pra eu pegar você. Que gosta do meu ministério. Que me acompanha. Torce por mim. E que ora e me abençoa. Muito obrigada. Não esquece, não. Ó. Vai lá no canal MK Music no YouTube. Pra ser edificado também. Ah. E na sua plataforma digital preferida. Faz uma playlist lá, gente. Do meu Cassiane 40 anos. Ou. Ah. Eu tenho várias playlists. Me inclui na tua. Deixa Deus te usar. Tá. E tem tantas opções agora. Né. Eu cantando as minhas músicas. Com tantas pessoas. Cheias de Deus. E ungidas. Então. Eu vou agradecer. Ficar muito grata. Porque é dessa forma. Que aquilo que Deus me deu. Que eu ainda estou em plena atividade. Vai continuar sendo levado adiante. Já me perguntaram. Cassiane vai se aposentar? Você acredita que eu já até pensei. Mas. Deus falou não. E vocês ainda. Oram por mim. Pra que eu não pare. Então. Vamos lá. Põe a gente na sua playlist. Cassiane. Projeto 40 anos. Tem muita coisa pra você ouvir. Muita coisa pra você assistir. Cada um dos meus convidados. São muito especiais pra mim. Aí cada música. Até as inéditas. As que eu gravei pela primeira vez. Foi. Eu sou uma pérola. Que já saiu. A quieta. Qual foi a outra? Não. As que são inéditas. A quieta. Eu sou uma pérola. Qual foi a outra? E ainda tem música inédita. Que eu cantei no dia lá. Então. Fica ligado aí gente. E acompanhem tudo. Tá bom? Ah. Me perguntaram. Cassiane. As inéditas. Vai ter. É. Gravação de estúdio. É. Porque as vezes a gente quer cantar. O playback de inédito. É de ao vivo. É muito difícil. Tô dando um jeito. Tá gente? A gente vai lançar elas de estúdio. Pra que vocês possam ter o playback limpinho. Pra vocês cantarem também. Que tal? Novidade boa? Tudo isso tá incluído dentro desse projeto 40 anos. Pra quê? Pra que você cante na sua igreja. Pra que você espalhe essa novidade. Pra quem não sabe. E ainda seja muito edificado. Muito obrigada gente. Não esquece não. Espalha pra todo mundo. Projeto Cassiane 40 anos lançou mais um momento especial com Gabriel Guedes. Cassiane e Gabriel Guedes. Cantando ó. Com muito amor. Eita glória. Corre lá no canal Mica Music no YouTube. Assista. Clica lá. Pra compartilhar. Comenta. E ainda dá um like. Vai me ajudar muito. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. E tenha um dia lindo. E não esquece não. Coloca a gente na sua playlist. Paz do Senhor. Orem por mim. E que o Senhor me curva, né? Tanto tempo. Eu tô... Quando a gente faz essa idade. A gente quer comemorar o tempo inteiro, gente. Então eu tô comemorando. Então em nome de Jesus. Me abençoe aí. Beijo. Fica na paz. Deus abençoe vocês. E aí E aí E aí